Alô! Oi! Tudo bem? Estamos aqui no Colosso. É, estou com a tua mãe aqui. E você? Eu acho que está bom. Fez um beijo. Tchau! Alô? Alô? Alô, ele ficou mais visível do que o azul, né? Pô, o azul está afuscando. Mas tem origem aqui, realmente. Ele está bem estável. É porque ele está cheio de fita ali, segura. É porque ele está afusando. É porque ele está afusando. É porque ele está afusando. Ele está afusando. Ele está afusando. Ele está afusando. Olha... Ele está afusando. Ele está afusando. É a hora daia daia jáqueira. Ele está afusando.